Música Galera, tô com o Clássico da Letinária com mais um vídeo aqui para o canal de Undau Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui um vídeo bem rapidinho, beleza? E com super novidades Finalmente galera, eu consegui aí uma parceria com o jogo E tem código novo aí para vocês poderem estar utilizando Vou mostrar as recompensas e aproveitar, galera Tem muitos que já utilizaram esses códigos aqui E tem pessoas que não sabem nem da existência Eu vou deixar todos para vocês Então já considere deixar o likezão para fortalecer, beleza? Que ajuda demais no engajamento, hein galera? E eu já tô com um vídeo, mano, top, top Eu ia até mostrar aqui, galera, mas para não misturar o conteúdo Eu vou trazer ele separado Então já marque as notificações aí, fica aguardando Na descrição vai ter o link para o grupo do WhatsApp, beleza? Aí eu mando o like, o vídeo lá Deixa o cachorro ver lá atrás do rabo, velho Ai, meu Deus, que boninho do céu Olha lá, ficou bem... O que vocês fizeram com esse cachorro? A cara dele, mano Tá? Beleza, galera? Você vai clicar aqui em benefícios, tá? Vai vir aqui nessa parte aqui, ó Criador Código do criador, tá? E você vai digitar Palete Tá, galera? Este é o meu código aí de criador, tá? Você vai ganhar algumas recompensas Não é aquela... Não são... Deixa eu ver aqui Eu tirei o print aqui das recompensas, tá? Mandaram ali Eu falei, manda o print aí das recompensas, beleza? E olha aqui, deixa eu mostrar para vocês, tá? Ó, é uma... Aqui, ó Beleza? Então vai ganhar isso daqui, galera Vai ganhar mil pratas, tá? Alguns coletes táticos Com bonezinho aí, beleza? E pode ser que vai para frente aí Quem sabe eles não atualizam isso daí, tá, galera? Então este aí é o meu código de criador Para você poder estar utilizando aí, tá? E ganhando algo a seu recompensas Não sei se o criador ganhou alguma coisa aqui, tá, galera? Criador da jogo Tá, beleza aí Confirma E agora eu vou deixar todos os códigos aí Valeu lembrar Que você tem que digitar do jeitinho Que está aqui As maiúsculas Com as minúsculas Tá ok, galera? Ó Você vai colocar primeiro Este primeiro código aí Do jeito que está aqui, tá? Beleza? Vai digitar aí Beleza? Do jeitinho que está aqui Aqui é tudo minúscula, né? Beleza? Então está aí o primeiro código Para você poder estar utilizando Beleza? O segundo código, galera Vou colocar aqui agora, ó Segundo código Beleza? Já vai aproveitando aí Pegando todas as recompensas Coisa boa Tá? O terceiro código aqui, galera Vamos para o terceiro código, ó Certo? Terceiro código aí Maiúscula, tá? Minúscula Tá? Para dar certo Eu não vou tentar pegar de novo aqui, galera Porque eu já peguei, tá? Eu até gravei um vídeo aí Porém O vídeo que eu gravei Eu não gravei Será que você me entende? Eu não liguei o gravador, tá? Galera Beleza? Ó Maiúscula com minúscula Do jeito que está aí Tá ok? Beleza? Vou colocar só o outro código aqui Estou gravando Deixa eu até Até eu olhei aqui Para ver se eu estou gravando o vídeo, tá? Galera Nossa, mano Ah, na hora que eu terminei Cadê o vídeo? Vou editar Cadê o vídeo? Olha aí O código aí Beleza? Tá? E agora, galera Com essa parceria Em breve eu posso estar fazendo lives aí E tudo mais Porém vai ser no servidor da Twitch, tá? Beleza? Aqui no YouTube vai ser um pouquinho difícil Estar fazendo as lives, tá? Para não misturar com as lives de last day Olha aí Mais um código Beleza? Mas Se tiver novidades Eu trago aí para vocês, tá? Por isso que é importante você estar no grupo Tá, galera? Ó Esse outro aqui do Facebook Beleza? Para lembrar Tem que ser do jeito que está O maiúsculo F maiúsculo O restante minúsculo Tá vendo? Beleza? Do jeitinho que está aqui Senão você não vai conseguir Pegar o código Tá ok, galera? Beleza? E o último código aí Que é este daqui Tá? Beleza? Será que eu consigo pegar o meu próprio código? Para lembrar que esse aqui é o meu, tá? Deixa eu colocar aqui Código criador Eu acho que eu não consigo não Vamos confirmar aqui Para ver se vai Tá? É felicidade Fisculação, conta, recompensa Ah, eu consegui sim, galera Tá? Eu recebo sim o meu próprio código, tá? Ó, ganhei o chapão De calmo Eita, nós É, eu ganho sim, galera Coisa boa, tá? O Pro mandando mensagem aqui Daqui a pouco eu vejo Beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje Tenta entrar no servidor aí agora, galera Que saiu a atualização Para ver se liberou É, 1008 Minas Cuda Tá? Aqui o acampamento Banded Dark Beleza, galera? Tenta entrar aí No nosso acampamento Para a gente poder estar jogando junto aí, ó Tá? A galera é tudo em peso aí Jogando Estão fazendo missões aqui E eu tô gravando Para trazer o mais rápido possível Os conteúdos aí Já vou gravar o outro vídeo Que eu falei aqui Da Super Dica, tá? Galera Vou até iniciar ainda Do jeito que eu tô aqui, ó Tá? Não vai embora com o likezão não Deixa o seu likezão aí Grande abraço E fui! Tchau! 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 Tchau!